E aí galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br Essa aqui é a jaqueta NASA, uma jaqueta impermeável com cara de jaqueta casual tem todas as proteções, ombro, costas, cotovelo o gorro dela é um gorro removível tem quatro bolsos na frente, todos impermeáveis um bolso na manga fechamento em velcro na manga ela tem dois bolsos por dentro e uma membrana respirável essa parte cinza é uma membrana respirável um bolso e o outro bolso todas as faixas cinzas dela são refletivas de acordo com o CE, o Certificado Europeu o nosso modelo tem 1,79 e pesa mais ou menos 72 kg ele está usando a G tem várias cores essa jaqueta essa é só uma cor dela a gente vai deixar o link aí com a variação de cores quem quiser pode clicar aí no link agora quem quiser vir ver ao vivo a gente está na rua Pamplona 932 nosso WhatsApp é 011-99806-7042 segue a gente aí, deixa um like no vídeo e até mais galera ele fechou ela agora aí sem o gorro vai fechar vou pedir para vocês seguirem a gente deixar um like no vídeo e aproveita essa jaqueta aí que o preço está maravilhoso e é uma versão impermeável com essa cara bonita aí que vocês estão vendo valeu? galera, deixa um like no vídeo aí até mais, tchau, tchau